Vamos logo nos casar e fazer da nossa casa um lar A felicidade vai ser completa, esta é a nossa meta Não vejo a hora de te encontrar, cheia de sorrisos a cantarolar Você cantando Emílio Santiago e enfrentando um ônibus lotado Eu querendo ver o quadrilho e você me dando mais um filho Eu querendo ler o jornal e vendo um chihuahua cagando no quintal As crianças brincando, cheias de meleca e eu quase me cagando Procurando minha cueca Você me esperando cheia de bob Eu curto pra caralho, não ensina o forte E esse bafo podre que sai da tua boca Quase que eu vomito é uma coisa louca E esses filhos como aconteceu meu Deus Eu sei que pelo menos meia dúzia não são meus E quando chegar o inferno Aí que a minha vida vai ser um inferno As crianças com frio não querendo tomar banho E eu sentindo aquele cheiro estranho A catinga assombra a cidade Chama os bombeiros Que barbaridade Nossa casa é cercada pela defesa civil E eu mandando minha família para a puta que pariu E eu procuro um hospício No meu desespero É melhor ficar maluco É melhor ficar solteiro E eu procuro um hospício No meu desespero É melhor ficar maluco É melhor ficar solteiro